e estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo e o planeta e universo seja muito bem-vindo sei que tá entrando aí na live no YouTube é comenta fala que cidade que você tá falando vamos lá pessoal entrando tem gente de Coronel Sapucaia Dourados Maracajú Salvador Alô pessoal do Salvador tudo bem com vocês vamos escrevendo aí vamos dizendo de onde que você é eu preparei o seguinte aqui nós vamos fazer nós não eu vou fazer dez lives sobre inteligência emocional e vendas essa de hoje sexta-feira dia 17 do 5 de 2024 o tema é elimine o posso te ajudar aquele aquela frase chata que você ouve muito aí nas lojas nós vamos eliminar hoje Alexandre o que que eu preciso fazer para eu aprender e como eliminar o posso ajudar primeira coisa que você precisa fazer é curtir esse vídeo e comentar aqui embaixo fala alguma coisa já manda um joinha sei lá bate palma faz alguma coisa e manda para algumas pessoas só para as pessoas que vão achar importante só manda para os 10 mil amigos mais próximos mais próximos que você tem compartilha a live com essas pessoas para elas entenderem um pouquinho mais de inteligência emocional e de vendas que essa série de 10 lados lá lá do lives que a gente vai fazer hoje beleza então você vai se inscrever no canal vai compartilhar essa live com as pessoas e aqui embaixo você vai comentar o que você tá achando da live e aí se tiver uma pergunta ou outra a gente vai respondendo aqui no decorrer dela vão ser lives curtas de mais ou menos 15 minutos tá jóia vou colocar aqui Instagram ó vai aparecer aqui você vai seguir me seguir lá no Instagram que lá também tem bastante conteúdo bora lá para o tema então vamos eu tô anotando aqui pega sua caneta pega seu papel e anote tudo que eu vou falar para você se lembrar depois e não ficar aí dando uma de besta e falando que não sabe como atender seu cliente tá jóia anota anota o passo a passo aí para você não se esquecer muita gente usa a frase posso te ajudar é terrível essa frase na impressão que eu tô doente que eu tô precisando de ajuda que eu tô som limitado não consigo achar as coisas na loja tem muita gente que se irrita com essa frase não gosta dessa frase posso te ajudar vai colocando aqui você já foi atendido por alguém essa pessoa falou posso te ajudar você se sentiu bem você acha legal essa frase uma vez estava dando uma aula e a vendedora aluna falou assim mas todo mundo usa essa frase posso te ajudar você é todo mundo você não pode fazer diferente você é vendedora vendedor ganha sobre aquilo que ele vende a maioria pelo menos então se você vender mais você vai ganhar mais então se você pegar uma dica que vai ser importante para o seu negócio importante para sua venda e você vender mais vai ser bom ou vai ser ruim coloca aqui embaixo escreve aqui para mim vender mais para o vendedor é bom ou é ruim é bom é bom é bom é bom é bom claro que vai ser bom né todo mundo quer vender mais é bom é bom o jorge tá falando que é bom o miguel aí escreveu que é bom é ótimo claro que é você quer vender mais você quer ter mais dinheiro o vendedor ele faz o próprio salário então ele quer ter mais lucros ele quer ter mais vendas ele quer que o patrão que o chefe que o dono e proprietário tenha crescimento no seu negócio para ele crescer junto também posso te ajudar como que você vai fazer a dica que é o seguinte alexandro que que eu falo em vez de falar eu posso te ajudar fala o seguinte boa tarde boa noite bom dia e aí depois você fala tudo bem com o senhor tudo bem com você tudo bem com a senhora tudo bem com a senhorita se você não sabe o nome da pessoa se você já está vendendo há muito tempo nessa loja esse cliente é um cliente contínuo que vai toda semana vai todo dia vai todo mês você já sabe o nome dessa pessoa você vai falar o nome dessa pessoa por exemplo ela chama maria você vai falar bom dia dona maria tudo bem com a senhora e aí a cada vez que ela foi passando e aí dona maria tudo jóia dona maria tô por aqui precisando da sua chamada ô dona maria e aí tudo bem como é que tá escolha aí e aí se ela precisar de ajuda para alguma coisa você vai lá e ajuda mas fala o tempo todo dona maria dona maria dona maria dona maria dona maria o nome da pessoa quando você escuta o seu nome é como se fosse uma sinfonia nos ouvidos da pessoa ela se sente bem ouvindo o nome dela alexandre 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 você vai sentindo aquele nome e você vai se hipnotizando você vai ficando emocionalmente mexido e vai querer comprar vai querer fazer uma boa compra vai querer retribuir aquele carinho que o vendedor ou vendedora teve por você chamar pelo nome é básico alexandre não sei o nome tô com com vergonha de perguntar o nome se demorou muito para perguntar o nome se já atendeu a bastante tempo faz mais de meia hora que ele atendendo o cliente não perguntou o nome ainda aí tem que ficar vergonha tem que ficar com vergonha de perguntar o nome mesmo porque errou devia ter perguntado na primeira frase no primeiro momento bom dia boa tarde perdão qual o seu nome mesmo ou perdão como a senhora gosta de ser chamada porque ela pode falar din dinha beia neia pode ser que ela tenha um apelido pode ser que o nome dela é vanderleia mas ela gosta de ser chamada de neia ou leia entendeu então pergunta como você gosta de ser como a senhora gosta de ser chamada se ela falar neia teia minha chama pelo nome que ela gosta de ser chamada ela ou ele é lógico não vai também fazer bullying com a pessoa você conhece há muito tempo faz mais de 30 anos que você não vê a pessoa encontra essa pessoa e falei aí o cruz credo que era o apelido dele há há 20 anos atrás não né se esforça um pouquinho se busca atender da melhor forma esse cliente trata ele com interesse trata com carinho cria um relacionamento com aquele cliente dona maria tudo bem com a senhora como a senhora tá se conhecer os parentes da dona maria você pergunta e o seu joão dona maria seu irmão como é que ele tá tá tudo bem com ele se certifique de que o seu joão tá bem tá pra você não cometer uma gafe dona maria como que tá o joão seu irmão morreu e aí a veia começa a chorar e aí como que você faz agora pra controlar essa gafe que você deu então presta muita atenção cria um relacionamento com a pessoa entende entende por qual momento ela tá passando e aí você vai pegando e o seu neto e esse menino é seu neto como é o nome dele ah é o Joãozinho esse é o Enzo ah Enzo e aí Enzo tudo bem dá um toquinho no Enzo agrada o Enzo Enzo você quer uma água Enzo você quer brincar ali no play enquanto sua avó dá uma olhada aqui nos calçados vai levar um sapato pro Enzo trata bem os parentes da dona maria pergunta mais sobre a dona maria cria esse relacionamento e elimina a porcaria do posso te ajudar elimina isso da sua vida esquece esse negócio de posso te ajudar boa tarde tudo bem com a senhora boa tarde tudo bem dona maria como que a senhora está cuidado também com essa questão de senhora às vezes não é todo mundo que gosta de ser chamado de senhor ou de senhora então se ela falar assim não senhora tá no céu já cuida isso e fala Maria tô chegando aí hein Maria Maria tudo bem esquece já elimina da sua cabeça se ela não gosta de ser chamada de senhora já dá uma eliminada vai buscando informação a senhora precisa dessa roupa pra pra que dona Maria o que que a senhora vai fazer numa festa formatura casamento e dá a melhor opção pra dona Maria vai descobrindo o que ela precisa pra que que ela precisa daquela peça de roupa daquele calçado daquele móvel e começa a prestar uma consultoria pra aquele cliente você não é um vendedor você é um consultor de imagem por exemplo uma loja de roupa você quer ser atendido por um vendedor ou por um consultor ou uma consultora de imagem uma consultora de moda dá uma consultoria pra pessoa olha essa cor aqui combina muito bem com essa outra esse vestido aqui ele casa excelentemente bem com esse sapato dá uma olhada nessa combinação de saia e de blusa olha esse conjunto que chegou olha só a textura desse tecido olha a qualidade desse sapato veste essa roupa pra ver não deixe a pessoa levar a roupa sem provar prova primeiro pode olhar com calma eu não tô com pressa não tenha pressa pra atender o cliente faça faça uma anamnese entenda o que esse cliente quer primeiro pra depois você começar a oferecer os produtos anam me nese escreve aí anamnese vamos ver se vocês sabem escrever anamnese eu não sei anamnese anamnese deve ser assim escreve aí vamos ver anamnese eu não sei não se tá certo esse negócio aí escreve você também que tá vendo o vídeo gravado aí vai lá nos comentários escreve anamnese deixa eu ver se você chegou nessa parte anamnese faça uma anamnese o que que é uma anamnese? pergunta pergunta pra quê? por quê? como? porque a senhora precisa desse sapato é uma festa é um ambiente mais confortável é um sítio que a senhora vai qual o evento? se a senhora quiser me falar o senhor ou você quiser me falar qual o evento eu posso ajudar um pouquinho melhor eu posso escolher tem um sapato ali que é muito confortável ele serve tanto pra salão fechado quanto pra campo pra grama e ele tem um detalhe aqui se a grama tiver um pouquinho de orvalho não molha dentro do sapato presta uma consultoria pro cliente vê o que que ele precisa ah ele quer um sapato ele quer uma roupa ele quer algo com valor mais caro mais barato não tem coisa cara não tem coisa barata tem aquilo que o cliente pode pagar pode se proporcionar cuidado também com aquele cliente que já está decidido a levar algo e você quer oferecer algo diferente pode ser que esse cliente não compre nada e outra coisa aquele cliente que vai pra olhar por exemplo você chega e fala boa tarde tudo bem como é que vai qual o seu nome João ou o seu João o senhor está precisando do que o que o senhor está procurando um sapato não só estou olhando e você abandona você vai perder a venda se esse cliente não compra é porque você vendedor consultor foi incompetente não conseguiu fazer uma boa anamnese não conseguiu entender bem esse cliente não conseguiu oferecer o melhor produto pra ele não não teve paciência porque o cliente que vai só pra olhar não existe se ele está lá olhando sua vitrine ele quer comprar alguma coisa e se você não vendeu é porque você é incompetente e ruim de serviço essa é a verdade dorme com essa tudo bem com você até agora agora essa foi a nossa primeira aula elimine o posso te ajudar sexta-feira 17 do 5 amanhã a gente volta vou fazer uma live por dia de mais ou menos 15 minutos essa aí deu um pouquinho mais de 16 sexta-feira amanhã sábado e a nossa live de amanhã é encante o seu cliente eu desejo a você de coração que você tenha dias de novos desafios onde você entenda as grandes oportunidades que Deus te deu seja grato pela vida e continue caminhando para sua evolução como ser humano curte compartilha se inscreva no canal e até a próxima comenta aí tchau